Isso mesmo que você viu no título do vídeo. O alto escalão do governo russo se pronunciou falando que a partir de agora o conflito é para que a OTAN suma do mapa e que a Ucrânia seja conquistada por completo. Eu particularmente não acredito, mas como saiu na mídia, estou trazendo aqui. E eu vou explicar exatamente o que foi dito e por que isso foi anunciado por parte da Rússia. Já adianto que a causa foi o pronunciamento final da cúpula da OTAN ontem, depois que eu tinha publicado o último vídeo. As declarações dos líderes ocidentais colocaram a Rússia e a China em cheque mate. Isso mesmo que eu falei, a cúpula não atingiu apenas a Rússia. A aliança ocidental, de olho em toda a região do Indo-Pacífico e o mar do sul da China, resolveu abrir um confronto contra os chineses também. Não é à toa que o exército de Xi Jinping está na fronteira com a Polônia. E eu vou explicar tudo o que foi falado e você vai me falar a gravidade da situação na sua visão, beleza? Hoje também vou falar do líder alemão que quase foi prová-la, além da ameaça da Rússia em destruir uma base na Alemanha, como resultado dos acordos fechados na cúpula que acontece em Washington. Vou falar um pouco mais das declarações do governo chinês, que basicamente se consideram um conflito direto com os Estados Unidos e toda a aliança. Além disso, das novas informações a respeito do racha, que pode acontecer na aliança com a eleição de Trump e os movimentos de Vitor Orbán. O líder húngaro resolveu passar por cima de mais de 30 aliados do grupo, ignorando Joe Biden e marcando uma reunião direta com Trump, com o intuito de resolver o conflito sem a União Europeia e os Estados Unidos. A matéria de hoje é baseada nas informações do Sky News, The Guardian, Al Jazeera, Poder 360, CNN, Sputnik e RT News. Enquanto sigo com a matéria, você acredita que Putin vai deixar esse conflito terminar, sabendo que a Ucrânia vai entrar para a OTAN logo em seguida? E você crê que existe um pré-acordo por baixo dos panos, onde Putin já acertou um cessar-fogo com Trump e Orbán? E o que cada um dos três ganharia caso esse suposto tratado desse certo em um futuro próximo? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Vamos começar falando rapidamente da situação do conflito. Uma pessoa foi exterminada e outras três ficaram feridas em um ataque de drones ucranianos na região fronteiriça russa de Belgorod, segundo um oficial russo. O governador de Belgorod disse que as forças ucranianas atacaram uma vila no distrito de Shebekinsk com drones nessa manhã. Enquanto isso, a Rússia anunciou nessa quinta-feira que tomou o controle de outra localidade no leste da Ucrânia em um cenário de avanço lento das forças de Moscou no campo de batalha. Os membros da OTAN declararam formalmente que a Ucrânia está em um caminho sem volta para a adesão à aliança militar ocidental, oferecendo uma garantia mais firme de proteção assim que o conflito com a Rússia terminar. Até porque nenhum país que está dentro de um conflito pode aderir à aliança. Pelas regras, o conflito tem de acabar de alguma maneira para que os ucranianos estejam dentro da aliança. E sabendo que isso vai acontecer, você acha que Putin vai assinar algum acordo de paz? Os 32 países membros, individualmente na declaração conjunta de ontem no encontro em Washington, anunciaram uma série de medidas para fortalecer as defesas da Ucrânia. Entre essas medidas, os Estados Unidos, os Países Baixos e a Dinamarca anunciaram que os primeiros K-716 fornecidos pela OTAN estarão nas mãos dos pilotos militares ucranianos até este verão. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, emitiu uma declaração expressando sua gratidão pelo esforço de fortalecer sua força aérea. Logo após a Ucrânia, sofreram um dos ataques mais brutais da invasão, com ataques de mísseis hipersônicos nas cidades do país. A OTAN também anunciou um compromisso de longo prazo de assistência de segurança à Ucrânia e confirmou o estabelecimento de um novo centro destinado a garantir o fluxo mais confiável de armas e treinamento dos membros da aliança. No entanto, todo esse esforço não chega nem perto do poder de ataque que a Ucrânia diz precisar para derrotar o exército russo. A Ucrânia precisa mesmo do envolvimento completo da aliança, o que poderia causar uma tragédia nuclear. Os membros da OTAN também decidiram atacar a China, acusando Xi Jinping de fornecer componentes para as armas da Rússia, sendo uma das responsáveis pelos ataques que estão devastando o país. Os membros da OTAN determinaram de uma vez por todas que o futuro da Ucrânia está na OTAN. E a partir dessa declaração, Vladimir Putin vai ter de escolher entre cumprir sua palavra quanto a linha vermelha que foi ultrapassada ou continuar com a sua estratégia atual. Lembrando que, segundo analistas militares, a estratégia que está sendo utilizada por Putin é conhecida como Moedor de Carne. E eu expliquei isso nos vídeos anteriores. Mas, resumindo aqui, Moedor de Carne é a tática de colocar soldados em uma linha de frente para que percam suas vidas em ataques kamikazes, para que a inteligência russa faça um mapeamento de onde os ataques estão vindo e possa contra-atacar. Nessa técnica, é estimado que a Rússia perca de mil a mil e duzentos soldados todos os dias, em troca de uma porção de terra conquistada. Vale lembrar que são dados e notícias do Ocidente e a Rússia, ou a mídia russa, não concordam com esses dados. Então vai de cada um que está assistindo acreditar ou não na informação. E por curiosidade, você acredita nessa técnica chamada Moedor de Carne? E você acredita nesse número de mil soldados exterminados por dia só para mapear a posição inimiga? Por fim, a Aliança saudou as reformas democráticas na política ucraniana, além da economia e segurança da Ucrânia, necessárias para receber o convite de adesão à OTAN. Dessa forma, bastou o fim do conflito, que o restante dos trâmites parecem ter sido atendidos. O governo chinês disse que a declaração da cúpula do OTAN em Washington tem o intuito de causar um conflito direto com a China e que o conteúdo relacionado aos chineses estavam cheios de provocações, mentiras, incitações e difamações. E como eu disse nos vídeos passados, Xi Jinping posicionou seu exército na fronteira com a OTAN, entre Belarus e Polônia, onde os chineses estão fazendo manobras militares com os bielorrussos, que estão com parte do arsenal nuclear da Rússia. Ontem falamos também que o primeiro-ministro britânico liberou o presidente ucraniano para que os mísseis do Reino Unido possam ser usados para ataques que visam destruir alvos militares e de infraestrutura dentro da Rússia. Então Putin pode esperar mais ataques com esses mísseis britânicos nas próximas fases do conflito. O anúncio foi feito durante o encontro do novo primeiro-ministro britânico com o Volodymyr Zelensky na cúpula da OTAN. A decisão sobre os mísseis Storm Shadow foi bem recebida pela Ucrânia por representar uma mudança de política mais agressiva em relação à posição do governo conservador anterior. À medida que os líderes da OTAN se reúnem em Washington, Donald Trump lança uma sombra longa sobre o futuro da aliança e, por sua vez, sobre as perspectivas da Ucrânia de superar a Rússia. Tem muita coisa envolvida na possível eleição de Trump. Primeiro a horracha entre esquerda e direita que está causando atritos na Europa. Todo mundo viu a disputa acerrada que aconteceu na França. A ascensão de Trump ao poder deve fortalecer o posicionamento que já acontece por parte do líder húngaro Viktor Orban, que é bem próximo ao governo russo. Então não tem como saber o que vai acontecer com o movimento geopolítico, principalmente quando se fala de Rússia e China. Lembrando que Trump, por várias vezes, ameaçou deixar a OTAN. Será que as coisas vão acalmar mesmo e o mundo vai voltar à normalidade? Será que a aliança ocidental vai ficar enfraquecida ou ter um racha mais profundo? É tudo uma incógnita ainda, pelo menos na minha opinião. O que você acha? O primeiro-ministro húngaro Viktor Orban não procurou se reunir com Joe Biden na cúpula da OTAN, mas planejou viajar para a Flórida para conversas com Donald Trump sobre um possível acordo de paz. A ideia do húngaro é de tentar negociar um acordo de paz sem a participação dos Estados Unidos, da Aliança Ocidental ou da União Europeia. Mesmo Orban sendo próximo de Putin e Trump, ele enviou uma ajuda ao Hospital Infantil de Kiev, atingido durante os ataques aéreos russos nesta semana. Seu partido arrecadou suprimentos médicos e alimentos doados por húngaros. Valery Hayer, presidente do grupo liberal Renew Europe no Parlamento Europeu, diz que Viktor Orban tem minado posições estabelecidas pela União Europeia sobre o conflito na Ucrânia. Orban atualmente controla o Conselho Europeu como parte do sistema de presidência rotativa de seis meses. Dmitry Medvedev diz que, dado o que foi falado, na cúpula da Aliança Ocidental em Washington, a Rússia deve destruir completamente a Ucrânia e acabar com a existência da OTAN. Ele criticou a promessa da OTAN da adesão dos ucranianos logo após o conflito acabar. Dessa forma, Medvedev disse que a única saída vai ser devastar o país ou conquistá-la por completo e acabar de uma vez com todas com a existência da Aliança. E Moscou descartou participar de uma segunda cúpula de paz organizada pela Ucrânia, apesar da possibilidade de a Rússia ser convidada. A Ucrânia está se preparando para realizar a conferência antes do final do ano, depois que 78 nações participaram da primeira na Suíça no mês passado, excluindo a Rússia e a China. A Noruega anunciou que fornecerá cerca de 94 milhões de dólares para reforçar as defesas aéreas da Ucrânia. Esse anúncio vem após a promessa feita ontem pelos noruegueses de fornecer seis caças F-16 para a Ucrânia. Não só isso, a Ucrânia e a Romênia assinaram um acordo de segurança de 10 anos, incluindo a cooperação entre os dois países na segurança da região do Mar Negro, incluindo a presença mais ampla da OTAN na área. Os ucranianos também assinaram um acordo com o grande fabricante de armas dos Estados Unidos para produzir munições. As empresas concordaram em criar munição de calibre médio padrão da OTAN para a Ucrânia. Vale lembrar que a produção de armamento por parte da Rússia chega a ser seis vezes mais rápido do que a produção de toda a Aliança Ocidental, considerando todos os países juntos. Nesse meio tempo, um complô russo para exterminar o CEO de uma fabricante de armas alemão foi supostamente frustrado pelos Estados Unidos e a Alemanha. Segundo um relatório que cita cinco oficiais dos Estados Unidos e do Ocidente, a Rússia planejava executar o líder alemão Armin Paperger, CEO da Rain Metal. Ainda falando em Alemanha, a Rússia promete retalhar os Estados Unidos e os alemães após o anúncio de armas de longo alcance que devem ser instaladas em solo alemão. Putin considera essa nova ação da OTAN como uma séria ameaça à segurança nacional da Rússia. Dessa forma, o governo russo se coloca no direito de destruir qualquer base que possa colocar a população russa em perigo. Nesse caso, seria um ataque direto à Alemanha e à Aliança Ocidental. Na cúpula da OTAN, os americanos e os alemães anunciaram a implantação de mísseis SM-6, mísseis de cruzeiro Tomahawk e armas hipersônicas com alcance maior do que as capacidades atuais na Europa. A implantação deve acontecer em um setor capaz de atingir as tropas russas que registraram avanços nas últimas semanas, aproveitando as dificuldades do exército ucraniano devido à falta de soldados, armas e munições. E para terminar a matéria, saiu a notícia que um tribunal russo sentenciou um estudante a cinco anos de prisão por compartilhar localizações de tropas com as forças ucranianas. O tribunal considerou o homem culpado de traição, aplicando uma sentença reduzida em uma colônia penal após ele ter se declarado culpado e cooperado com a investigação. E você acredita que Putin vai deixar esse conflito terminar sabendo que a Ucrânia vai entrar para a OTAN logo em seguida? E você crê que existe um pré-acordo por baixo dos panos? onde Putin já acertou um cessar-fogo com Trump e Orban? E o que cada um dos três ganharia caso esse suposto tratado desse certo em um futuro próximo? muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. e se você ainda não é inscrito não perca tempo se inscreva aqui vale a pena eu te garanto deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo ajude o nosso trabalho clicando em valeu é muito mas muito obrigado pela força de sempre e a gente se vê na próxima matéria valeu? e aí e aí